Chiquinha Gonzaga, oferecimento Zip Mail, o e-mail que vai aonde você está. Hoje em Intercine, uma mulher que viveu uma ardente noite de prazer e acabou envolvida numa perigosa trama. Estranhos da Noite, filme inédito. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Preciso dizer que te amo, Emílio Santiago, em CD, sou livre. Jornal da Globo O Ministério da Saúde adverte, evite fumar na presença de crianças. Na promoção Amigo do Peito, você, cliente Telesp celular, indica um amigo, ele ganha habilitação de celular e você, descontos na conta. Vai chover amigo na sua vida. Por apenas 5 reais você compra um exemplar da revista em cartaz e olha que não é assinatura. Com apenas uma revista você já concorre a 50 aparatistas, 1.016 válvulas, a preferida dos brasileiros e a 20 prêmios de 50 mil reais em barras de ouro. É muito fácil participar. Com o seu cartão de crédito na mão, ligue para 0800 700 500, digite o número do seu cartão e cruze os dedos. Daqui a pouco no intervalo de Chiquinha Gonzaga, eu tô de volta. O efeito do aumento dos juros na estreia do presidente do Banco Central. Os aliados no Congresso ficaram furiosos. Os empresários indignados falam em recessão ainda mais profunda. Mas o mercado gostou. As bolsas festejaram e as previsões para o dólar e até mesmo para os juros no mercado futuro caíram. Num evidente movimento otimista. Os carros de até 127 cavalos já estão mais baratos. Saiu a tabela da Fouca, da GM e da Fiat. A Itália corta os laços com o passado e escolhe roupas sofisticadas e ousadas para o outono e inverno do ano 2000. No Jornal da Globo. Até já. E nem saiu do hotel levando a maleta com os diamantes, Valdomiro, de livre e espontânea vontade. Ninguém precisou forçá-lo a fazer isso. Essa que é a verdade. Se eu acreditar nisso for nato, eu não vou sobreviver. O desespero de Valdomiro. De uma só vez, ele perde toda a sua fortuna e o amor de Inês. A doutora Clarice, ela também sumiu. Mas as duas desapareceram no mesmo dia. Amanhã, depois do Jornal Nacional, Suave Veneno. Eu tô de volta com o show de prêmios da revista em cartaz que vai agitar as suas noites e mudar a sua vida. Você que tem cartão de crédito, olha só. Por apenas 5 reais, você compra uma revista em cartaz. Não é assinatura. Uma única revista já faz com que você participe do nosso show de prêmios. São 50 aparatis, 1.016 válvulas, 4 portas, a preferida dos brasileiros. E 20 prêmios de 50 mil reais em barras de ouro. Pegue o seu cartão, ligue, cruze os dedos e vamos ver quem é o sortudo da vez. Que vai levar a Paraty agora, aqui no nosso show de prêmios. Lembrando que tá valendo o Brasil inteiro, hein? Realviso é o cartão. Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria José da Silva Martins. Aí, Maria José, olha que sortuda, hein? Olha, você vai receber na sua casa uma Paraty emplacada, livre de qualquer despesa. E você que também tá assim de ganhar Paraty, continua ligando. Pega o seu cartão e vai ligando, que amanhã eu tô de volta com mais prêmios pra você. Boa noite. As vitaminas fazem maravilhas. Vitalizando e dando cores brilhantes para seus cabelos, como você nunca viu. Só a vela tem colestom que tem vitaminas. Ele vitaliza e fortalece seus cabelos. Cores lindas e brilhantes, tão sedutoras que ninguém vai resistir. Colestom com vitaminas. A sedução das cores. No aniversário da Arapuan, você faz a festa. Grandes ofertas e promoções todos os dias. Olha só as ofertas de hoje. Aparelho de jantar, 20 peças de porcelana, só 3 de 8 reais mensais iguais. Aproveite. Refrigerador CCE, por apenas 59 reais mensais sem entrada. Quem não entrar nesta festa, dança. É o aniversário da Arapuan. Venha e faça a festa. A Arapuan, ligadona em você. Atenção, atenção, chegou a promoção Bolada Pepsi, que vai dar 50 mil reais todo dia. Para participar, você só precisa enviar um rótulo de 2 litros. Ou 3 anéis azuis da lata. Respondendo, qual é o refrigerante que dá 50 mil reais todos os dias? Daí um craque do time Pepsi vai sortear uma carta por dia no intervalo da novela das 8. Numa dessa, você pode levar uma bolada. Promoção Bolada Pepsi, entre de cabeça. Chiquinha Gonzaga Oferecimento Zip Mail O e-mail que vai aonde você está. Preciso dizer que te amo. Emílio Santiago Em CD, sou livre. Tô livre. Manda aí, 3 pedidos. Frutari na praia. Mais 2 pedidos. Outro frutari. O terceiro pedido. O cara mais bonito da praia. Mas peraí, por que 2 frutari e um bonitão? Ah, porque eu fiquei com vergonha de pedir 3 frutari. Chegaram os novos sabores Manga e Morango. Frutari que poupa da que bom. Macio como fruta madura. Chegou o novo processador Pentium 3 da Intel. Mais poder para aprender. Criar. E descobrir coisas novas. Com ele, você não vai só navegar. Vai mergulhar na internet. Catching. Música Música Caixa 2 A grande comédia dos últimos anos Juca de Oliveira, Rubio Estefanini, Cláudia Mello, Suzy Rego, Cassiano Ricardo, André Garoli Melhor autor, melhor atriz, melhor ator, melhor diretor, melhor espetáculo, bom, melhor tudo Caixa 2 Segundo ano de sucesso, de quinta a domingo no Teatro Jardel Filho Caixa 2 Caixa 2 A gente vai ser muito feliz aqui Eu gostava do apartamento antigo É, mas ficou pequeno pra gente Não, amor, a família aqui ficou grande Pois é, sabe o que eu tô achando? Mais calmo aqui Você tá achando? Me dá meu melão! Me dá meu melão! É mentira, é mentira, eu pedi, ele deixou! O pai, não dá pra estudar com esses dois malucos virando sem parar Nem tão calmo assim, né não? Qualidade de vida começa com Qualy, da Sadia O Data Folha perguntou aos proprietários de carro 1.0 Se eles estavam plenamente satisfeitos com seu automóvel Em primeiro lugar, com 94% de proprietários satisfeitos, ficou o Ford Ka Em segundo, Ford Fiesta com 92% A você que tem um Ka ou Fiesta, o nosso muito obrigado A vocês que não têm nosso convite Venham fazer um test drive Temos certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos Os três adolescentes encontrados mortos hoje no litoral paulista Depois de 15 dias de busca foram baleados na cabeça A polícia militar diz que os assassinos são policiais militares A indústria do escândalo de Mônica Levinsky continua faturando Os dividendos mal começaram a entrar e já chegam a 290 milhões de dólares A reação dos políticos, dos empresários e do mercado financeiro ao aumento dos juros Num sinal de que as esperanças foram renovadas O dólar caiu pela primeira vez em oito dias O Jornal da Globo começa daqui a pouquinho Até já Gostei É gostoso Dá vontade de beber mais Antártica É Coate, pô Eu achava que era o outro Certeza que é Coate Mas agora eu não sei mais Você não achava que era Antártica? Ou seja, o Coate é bom Porque eu confundi com o Antártica Que é o Guaraná que eu mais gosto O Coate é demais, pô É o único tempo Palavra de consumidor Palavra de consumidor Ver a vida acontecendo Ver a vida acontecendo Eu, você, nós dois crescendo Esse amor Corrida de obstáculos Pensa que acabou Acabou nada Falta o principal Listerine Listerine Forte Porque mata os germes E refresca o hálito Tchau Legenda Adriana Zanotto